Olá, estou aqui de volta no Facebook da Folha Dirigida para renovar o convite para mais uma vez convidar você a assistir na próxima segunda-feira mais uma edição inédita do Conexão Concurso, o seu programa de entrevistas. E o meu convidado é o Maurício Bueno, ele é professor de informática e leciona essa disciplina em diversos cursos preparatórios. Olha, a gente falou aqui sobre a trajetória dele, sobre o cotidiano de lecionar essa disciplina e, sobretudo, pegamos dicas, falamos bastante sobre dois importantes concursos que incluem a informática no conteúdo programático. São eles, os concursos de técnico do MP, do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro e também técnico do INSS. Foi bastante proveitosa a nossa conversa, né, Maurício? Foi bem interessante, Paulo, a gente conseguiu abordar pontos interessantes, falamos sobre dicas específicas de cada banca, né, comentei aí alguns pontos específicos. Eu acho que nós fizemos uma entrevista aqui bem interessante. Olha, e o melhor de tudo, além de ter muito conhecimento, o Maurício fala com muito entusiasmo. Então não perca a nossa entrevista na próxima segunda-feira. Eu e Maurício Bueno esperando vocês para conversar sobre estudo de informática para concursos. Até lá!